Mano, o meu maior sonho se eu falar, vocês vão ficar na bad? Não, pô. Como eu tinha falado que eu lutava contra a depressão há muito tempo, passei muito a fase que eu tava, assim, muito mal, mas ainda luto, tá ligado? Então, acho que o sonho mais... não sei nem se pode se dizer sonho, às vezes a pessoa colocaria como objetivo, mas como eu sei que é uma coisa que afeta muito a vida das pessoas, me livrar totalmente disso, sabe? Hoje eu ainda tomo remédio, busquei ajuda psiquiátrica, se alguém tiver ouvindo aqui, muitos jovens, eu sei que pô, precisa de ajuda e não fala com ninguém, mano, fale com alguém, tá ligado? Bagulho é importante você assumir que você tem a doença, se você não assumir que você tem uma doença como você vai ser tratado, sabe? Então, hoje o meu sonho era me livrar disso porque ainda me traz muitas barreiras, manja? Hoje eu venho aqui falar com vocês, mas se fosse algum tempo eu teria muita dificuldade pra vir, sabe? Você perde autoestima, você pode ter conquistado bastante coisa, mas você não consegue ver o que você conquistou, você não quer acordar, você não quer levantar, é um bagulho assim, bad vibes mesmo, então hoje o meu maior objetivo, se fosse falar de sonho, é isso, porque além de afetar a minha, afeta a minha família, né, mano? Tá ligado? Por isso que eu falo da droga, se eu, uma pessoa com uma doença, uma depressão, já atingi tanto, imagina um usuário de droga, por isso que eu vejo que é importante você saber o que você faz, o que você fala, pra incentivar as pessoas, tá ligado? Então eu acho que hoje o meu maior sonho é esse aí. Da hora que você contribui com várias pessoas, até mesmo que, porra, possa estar passando pelos mesmos perrengues que você, né, cara? Aqui no meu caso, eu não vou mentir pra você, ô Lucas e equipe, eu tô nos dias meio derrubado e vou precisar da ajuda de todo mundo. Não, porque eu também tenho um pouquinho, tá ligado? É, mano. E às vezes eu fico pra baixo, tipo, é foda, eu entendo perfeitamente. Às vezes não tem nenhum motivo específico, o bagulho vem. Perfeitamente, você fala, mano, puta, tudo que eu fiz, você, entendeu? Você ignora o que você fez ontem, cara, tipo, eu não consigo lembrar, tá ligado? Tipo, você fala, você fala, mano, puta, cheguei até aqui, mas ao mesmo tempo você se sentiu nada, cara. Você fala, puta, eu não sou porra nenhuma, você se sente, é muito foda. Não, mano, é foda. E eu entendo, eu entendo tudo isso que você tá falando e da hora, porque a sua história inspira, dá força pra várias pessoas, você contribui, tá ligado? Com várias pessoas.